E tamo aqui, ah não, nesse não é humano. E tamo aqui na escalinha, tamo aqui carregado cheio de merda, chamo de tiringa, disse que eu sou mentiroso, nem tiringa, tá cheio de merda aqui ó. Só acredito que tira na lona. Olha, chega, bato, chega nem, curra, chega tá cheio. Tá por cima, ó o bicho de mim, tu é doido. Não é que eu não faço o velô? O velô? Aí tamo, aí tamo, não, esse não é meu não. Aí tamo aqui junto com a Irlanda. Diga aí rapaz, cadê? É nóis. Cadê o cabo? Ligado, tô ligado. Os tem um som aqui dentro. Eu tô passando pretinho, quer dizer, tirando a poeira. Aonde? Era no cardão, pô. Ah não, tem cardão não. Ó, aqui que é agrupamento aí, ó. Tô pegando uma selfie aqui. Ó. Aí tamo aqui, ó, isso aqui é votaneu. É, pô, 55. 55. Aí a Irlanda tá aqui carregada de corda, aí vai com esse negócio junto aqui, só pra, só pra não dizer que tá carregando nada. É uma bobina sem fio. É uma bobina sem fio, é um cubo quadrado, ou um cubo redondo. Cubo quadrado. Ok, rapaz, tem capa de porca aqui, rapaz, ó. Tem? Tem? Desse lado aí ainda tá em construção, Doug. É porque faltou verbo, tem que pegar uma carrada pra terminar. Mas no dicionário ela é cheia de verbo. Tá sem verbo. Vambora, porra. O menino já tá indo, não deixa nem eu subir no caminhão, já tá embora. Quebra de asa, Doug. Ué. Quebra de asa. Peraí. Me chega arrependendo, faz não aí, faz não, faz não. Ficou bonito, ó. Pesadão aqui no meio, me chegou, foi bom pra tombar. É a calça ali, calçota. Não fala, né? Rambora, rambora. Não mora, rapaz. Não mora aqui. Tu, 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 peraí. Fica na frente, que o Mercedes tem pressão, não. Posta aqui, peraí. Ah. Tu diga, tu diga que isso, ó. Tu diga que, ó, tu diga que caminhão alto é não sei o que mais estafo, porque a traseira é mais dura, não sei o que. De verdade, é. Mas, ó, ó, aqui, não, só, olha, a minha. Dura, dura, e a tua? Aí é a calçaria que tá baixando o chassi. O cara mexeu com a rossaria, ó, as emberda. Chega, penda, ó, aí, ó. Chega, tá todo tortão velho, ó. Chega, molengão. É, de miniatura, pô. E o meio todo rígidão, ó, ó. Vixe, tá até... Vixe, sem chassi. Vixe, esqueci, tira até o negócio com as meia-reda aqui, ó. Ó, preguiçadão. Aqui, na cor do caminhão. Tu não viu, pô? Olha eu aí, pô. Isso é leginígine. 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 É, leginígine. Deixa eu ver, vai pegar tudo ali. O menino tá levando o cubo, mas virou macho. Desse lado aqui, ele enxerga, mas desse lado sumiu. É, rapaz, é porque o banco tá rebaixado, só vê do lado. É, eu vendo aqui de riva, não tem ninguém. Ô, gente, o que é isso aqui? É a coberta, pô. É a cama garruxa. O que é isso aqui? Deixa eu ver direito. Cama garruxa. Como é que tu vai pisar nos pedaços e tacar a cama no bocabino todo? É porque ele vai controlando o seu lado. O motorista, pô, é isso aí em cima aqui, pô. E tu? Oxi, tu vai aí. É que tu vai que nem o pica-pau. Se for pegar o freio, tu bota o pé no chão. Se tu for pisar de freio, tu bota o pé no chão, pô. Olha lá, tem assoalho. Não tem, olha lá, minha, a, o sofá lá. Cadê o volando? Volando. Tá igual o meu pra controlar no celular? É não. Sem volando é... Aquilo ali é uma cama, uma piscina. A cama se passar no barro e o cabo... O bicho está em cima do pneu, ó. Eu vou como? Olha, pneu estourado, eu tenho que denunciar, pô, pra PRF. Pneu estourado da onda, vai estar em cima rachado aí, rapaz. Rachado. Tá vendo visagem aí. Vambora. Tá vendo visagem, pneu bom todo, bom. Vambora. Tá vazio aí na frente. Eu vazio, é, tô vazio. Não achei. Chega, tá duro assim. Vazio. Pera, ó. Fazer na ar aqui. Alguns momentos depois... O que é, tu me desviar? Ô, meu, tá... Ó. Ô, tu vai pagar. Ai, pode me regular. O quê? Aqui. É, né, tu disse que... Eu que me enchi. Eu regulei. Tu passou a mão aí pra entortar. Vamos, ratão, tá tudo na frente aqui. Hum, que legal não. Ainda bem que eu não rebatei mais. Para que choque. Vambora. Tá tudo bom, vou filmar lá atrás. Vai? Tá bom, tá bom. Tá bom? Valeu, comei. Ei! O quê? Calou, não foi? Esqueci o livro. Ó, porra, tem que fazer ar de novo. Tava uns anos que veio lá de cima. Mas tá fazendo o quê mesmo? É que tá fazendo com pressão. Acabou isso. Isso é o Mercedes ou é... Essas que caem... Ó, a mãozinha do motorista é uma mole. Dá pra ver daqui, doido. Ah, tá. Parado. Isso é o carro, meu. Esse aí tá... Tu tomou quantas hoje? O quê? Tu. O quê? Tu tomou quantas hoje? Tomou pra quê? Para falar a verdade. Uh, pegou lá. Pegou o quê, menino? Não é uma alta que não pega nada, não. Eu tomo o coqueiro. Ó, foi de cima, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estava vendo visagem demais. Foi de quino, pô. A traseira levantada. De quino. Caminhão em pé, precisa dizer que tá de quino. De quino aqui, ó. Tá matado, tá aí, pô, né? Mas tá no meu tanque, que doido, ó. Não, é quase igual. Bateu, mas... Agora que eu vou e... Vamos lá, então. Ó, vamos falar pra... Pera aí, que eu vou filmar tudo isso aqui. Tem que subir do ladinho, pra não ver se... Não ver. Pra ver se não ver. Ai, minha peita mesmo. Olha, olha. Aê! Ó, a peça pendeu. Morido, morido. Pera aí, pô. Segura a peça aí na mão, pra não pender do meu. É, segurar na mão. Vou subindo pra nós e segurar. Ei, segura desse lado aqui. Porque se tombar, tu não quebrar a peça aí, tu forra. Morre e forra, pê. Vai, vamos embora. Apeça lá, pendeu. Encosta lá no posto. Tá onde? Faz uma quebra de asa, encosta no posto lá. Quebra de asa, então dá. Ó, a peça, ó, a peça. Ai. É, é, é. Nossa, é, quem foi que amarrou isso aqui, viu? Foi tu? Quem? Quem que amarrou? Quem tá nestando? Vixe, o bagulho tá todo. Vamos embora. Ela diz que sabe subir nas coisas, rapaz. Olha, ó, descarregado, pô, é fácil. A frente alta. Fala. Gosto que a gente tá realmente nois. A senhora tá botado errado, agora que a gente tá aqui. Depois tá toda amarração, toda arregaçada. É pra ter uma atenção acertada, tá ligado? Tá ligado, ligado? Tá ligado, tá? Deixa eu ver a tacar aqui. Ó, tá carregado aí. Ó, tá ligado, mano. Carregado com ar. Hum? Carregado com ar. E meu teu tá seco, até o balão tá seco. É, pô, seco agora. Fim parar aqui, sei parar aqui. Fiz canhada. Acabou ficando me zoando. O coitado tá de Mercedes, né? Isso é chipado, mas mesmo assim não aguenta pressão, velho. Isso é chipado? Que original é ele. Que é escanha, rapaz. Que é escanha, rapaz. Tu não entende. Pensa que já que é chipado. Não entende, não. Chipado, rapaz. Tu não entende, não. Tu tá envolvendo. Evolvendo? Evolvendo virada mercedeira. Hum, rapaz. Prefiro ser envolvendo que mãozinha mola. Rapaz, não mola a onda. Motora. Vambora. Tu dá o quê? Tu... Olha aí, ó. Agora tá salvo com a câmera. Tu tá com a casa. Tu tá comigo, tu. Pera aí, raste pra cima. Vambora. Agora não tem mais do lado. Alô, Deus. Alô, Deus. Cadê a luz? Tem luz. Tem luz, não? Luz pra que, Deus? Por isso que... É zero ainda, pô. Não tem nada nenhum. O cara passou rastrando tudo no chão. Foi a patroa. Tu tá com a outra panela. Chega nem mexe. Chega nem mexe. Descarregado, né? Nem mexe. Chega nem mexe. Tô macia. Macia? Macia. Eu vou falar para o Lula Quando o Lula ganhar aqui agora Eu vou falar para o Lula Para mandar tampar esses buracos aqui Tá feio A BR O que é a nossa BR? BR é G1 Uma? Sei lá pô Não sei não O BRJ está aqui Cheio de buracos Como é que vai passar isso? Canhãoeiro aí Já foi 3 Boris canheiro Bolsonaro agora que Bolsonaro não ajudou para Bolsonaro não ajudou para mais Oxe para ser filhote Agora os bolsonaristas Rachavam entre nós falando Ele pegou nem falado Então cachorro Os caras aqui falam tudo isso Fala licença aí Fala licença aí Fala licença aí Fala licença aí Carregado Sai do meio que esse camelo vazio aí vai Oxe mas para onde o galpão ali vazio? Oxe ainda veio solto Foi pô solto aí Esse caminhão vazio na minha frente aí Para me atrapalhar Descarrega aí Já descarreguei já Esperando por chegar Enxergar e tudo Já sei que cadê o... Ah Oxe que vídeo fazendo bebezão agora O que? Fazendo... Cadê meu bigode? A gente está caçando o que? O bigode de mim Caçando bigode aí Acabou Bora voltar para a cidade pô Vai lá que eu vou ficar aí mesmo Vou dormir aqui Já está estudo Vou mandar o dono da fazenda te meter a pistola O que é o dono daqui? É eu É né? Estou indo embora Estou armado É porque aqui tem muito ladrão Estou armado Estou cheio de saco Deixa o robão Deixa o robão Chegar aqui para Ladronar Eita Deu PT aqui Bicho Tchau Tchau